Se fala que ama, eu tô mentindo menina Eu sou agita, focada e capacitada É tacar forte nas mãos Eu já sofri por amor Mas não sofro mais, agora o 2-1-2-2 pisar no corpo do pai Pisar no corpo do pai, do pai Pode ser pedido e nada calma Jogue essa rotina na direção piranha Sabe que é ser tudo montado até ela prova E no outro dia liga e fala que me ama Jogue essa rotina na direção piranha Sabe que é ser tudo montado até ela prova E no outro dia liga e fala que me ama Jogue essa rotina na direção piranha Sabe que é ser tudo montado até ela prova E no outro dia liga e fala que me ama Escuta esse cara aí ó, que já tá cheio Eu sei, vai lá Pisa no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Do pai Pode te pedir na minha cama Joga essa roupa, tá indo na direção piranha Sabe que é certo, tu tá com a tela nova E no outro dia liga e fala que me ama Pode te pedir na minha cama Joga essa roupa, tá indo na direção piranha Sabe que é certo, tu tá com a tela nova E no outro dia liga e fala que me ama Pode te pedir na minha cama Joga essa roupa, tá indo na direção piranha Sabe que é certo, tu tá com a tela nova